. Peraí, 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 são dez anos. Cinco pra você, cinco pra mim. Pode ser? Pode ser. Vamos fazer isso aqui ferver? . . . O que que é ser cool pra você? Você ter sua personalidade. Assumir ela da maneira interessante, sem querer ofender ninguém, eu acho que é você ser cool. . . . . .